Olá, eu sou Arthur Ferreira, professor do curso de administração de empresas do UNEC e o nosso tema hoje é resiliência. Resiliência como fator de sucesso. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra importada pela administração da física e em administração a resiliência significa a capacidade de uma pessoa ou de uma empresa resistir às pressões do mercado que atualmente é altamente competitivo de superar os obstáculos sem assustar com a pressão e de poder adaptar-se às mudanças do mercado. Essa palavra resiliência hoje é muito decantada dentro dos ambientes de trabalho porque o mercado moderno passa por mudanças com uma velocidade cada vez maior e aquele que não se adaptar, aquele que não se moldar às novas realidades ele terá dificuldade de permanecer no mercado. Então, o profissional moderno, ele precisa deixar o amadorismo que ainda vigora em muitas organizações e se tornar um profissional realmente adaptativo que possa observar as situações à sua volta, observar as mudanças tecnológicas, as mudanças comportamentais, os novos conceitos que surgem no mercado e aquelas velhas expressões de trabalhadores como, por exemplo, eu não sou pago para isso ou isso é desvio de função, esse tipo de expressão, ela precisa ser banida do vocabulário do profissional porque o profissional hoje tem que estar atento, conectado às mudanças dentro da sua organização e às mudanças do cenário do mercado porque se ele não mudar com a velocidade que o mercado pede, se ele não se adaptar, ele vai ser superado. Então, a dica hoje para o profissional é buscar o conhecimento porque o conhecimento é a mola mestra para alavancar o profissional rumo ao sucesso profissional e além de buscar o conhecimento, o profissional, ele precisa se lembrar que em cada momento difícil vai surgir uma oportunidade e se ele estiver conectado com as mudanças e com as novas necessidades ele vai poder explorar bem essas oportunidades. Então, essa é a dica de hoje, nós deixamos um abraço a todos e até a próxima.